Oi Marcelo, quanto tempo, boa tarde meu querido, tudo bem com você? Tudo bem, me ouve bem? Sim, tá ótimo, tá ótimo, tá dando pra ver direitinho, ele tava com medo, onde que você tá mesmo Marcelo? Eu tô em Januária, Minas Gerais, na beira do São Francisco. Ah, e aí ele tava com medo da, diz que tá caindo um toró aí, né, você falou? Sim, eu tava com medo da conexão, mas tá, por enquanto tá tudo bem, tá pra estar assistindo aí ao Pedro Serrano, concordo com a maior parte das coisas. Eu também. Ai, ai, olha só, eu queria começar essa nossa conversa, né, fazendo um pouco uma retrospectiva, pra quem não conhece o assunto que o Marcelo tá, do livro do Marcelo, coloca a capa do livro do Marcelo, por favor, Guilherme. Psiconautas, que são pesquisas que tão rolando, olha só, Marcelo Leite, Psiconautas, Viagens com a Ciência Psicodélica Brasileira, que saiu pela editora Fósforo. Esse livro do Marcelo, ele faz um retrospecto, pra quem não sabe, desde a partir dos anos 30, existiu uma pesquisa sobre psicodélicos, que chegou ao auge, digamos assim, nos anos 60, né, com LSD e tal. Chegou até até um, eu vi hoje isso, chegou a ter até um medicamento, né, a partir do LSD, que foi às farmácias, mas aí, com a guerra às drogas do Nixon, tudo para, e aí voltamos a estaca zero. E essa pesquisa do uso de alucinógenos, de plantas alucinógenas em geral, como, para, contra a depressão grave, é uma coisa que tá, assim, começando, né, ainda, né, Marcelo? Mas que pode chegar muito longe, né, muito longe. E aí eu queria, antes que a gente começasse, como dica até para vocês, e para ilustrar esse papo que eu vou ter aqui, psicodélico, psicomédico, psicodélico médico com o Marcelo, com o trailer de um documentário muito interessante que tá na Netflix, chamado Fungos Fantásticos, que é sobre os cogumelos, uma das substâncias que a gente vai falar nesse programa. Marcelo, eu vou colocar o trailer e a gente já volta para a gente começar o nosso papo. Minha missão é descobrir a língua da natureza, e eu acredito que a natureza é inteligente. Há um mundo sob a terra, full de mágica e mistério. Ela mantém a consciência da conexão da natureza com todas as coisas vivas. E aí, vocês podem te ensinar, te ensinar, te ensinar, te ensinar, te ensinar, te ensinar. Não é como um vegetar, não é como um animal, mas é um lugar em entretenimento. Eles apoiam a vida, eles convertem a vida. As você está caminhando, há cerca de 300 mil de fungi, under every footstep that you take, and that's all over the world. The bulk of the organism is growing underground, and it's composed of these long threads called a mycelium. Almost everyone knows about the computer internet. The mycelium shares the same network design. It's amazing what we don't know about mushrooms. They really are a frontier of knowledge. You can filter water. You can create medicinal compounds almost on demand. They have incredible capacity to make things change very quickly. So I am super hopeful. The psychedelic members of the mushroom kingdom are fascinating. I have been a guide for around 350 psilocybin sessions. The most glorious part was that it made me feel more comfortable with living because you're not afraid of dying. We need to have a paradigm shift in our consciousness. What will it take to achieve that? We can heal the planet. We can build the future. And our world is fantastic. É tão legal esse documentário. E aí a primeira pergunta que eu quero te fazer é justamente essa. No teu livro você começa falando sobre as pesquisas que estão sendo feitas com ayahuasca na UFRN, né? Lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No Brasil, os estudos sobre o uso dos psicodélicos contra a depressão só são com ayahuasca ou também com os cogumelos? Eu acho que existem algumas ideias aí de pesquisar também psilocybina, mas o que está publicado, ou seja, que já se concretizou, foi um estudo clínico da Federal do Rio Grande do Norte, como você mencionou, lá do Instituto do Cérebro. E aí saiu, se não me falha a memória, em 2018. Esse artigo científico, onde eles pegaram um grupo de pessoas, todos os pacientes de depressão, lá no Hospital Universitário de Natal, que se chama Hospital Universitário Nofre Lopes, e para uma parte deles deram placebo, para uma parte deram ayahuasca, e viram depois, através de uns questionários padronizados para diagnóstico de depressão, qual tinha sido o benefício ali. E foi bastante diferenciado, estatisticamente significante, o efeito da ayahuasca, inclusive imediato, no primeiro dia. Eles acompanharam durante sete dias, depois de mais algum tempo, mas o artigo que eles publicaram acompanhou durante sete dias. e isso é uma diferença muito grande para os antidepressivos existentes, que demoram aí para fazer efeito. Quem já tomou sabe que esses remédios, como esse Talopran, que é o Lexapro, mais conhecido pelo nome comercial Lexapro, ou Prozac e outros, demoram, às vezes, três, quatro, até mais semanas, para começar a fazer efeito. Uma pessoa que está em uma depressão muito grave, que tem... Epa, epa, travou, foi? Ai, ai, ai. A conexão da chuva lá. Travou, travou. Não estão me ouvindo? Alô? Ué, para mim, então caiu aqui. Eu estou te ouvindo. É, agora voltou. Acho que foi a minha que oscilou. Foi a minha que oscilou. Mas, então, ia dizendo só que esse efeito rápido, ainda experimental, né? Veja bem, um grupo pequeno de pessoas, se não me engano, eram 29 pacientes. Esse efeito rápido pode ser importante se se comprovar que a substância ativa ali, que é o admitir o triptamina, o DMT, que tem na IWAS, se se comprovar que ela tem um efeito antidepressivo imediato para uma série de pessoas, poderá ser um instrumento importante aí para tirar a pessoa de uma crise muito forte, que tenha, por exemplo, ideação suicida, né? Que é uma coisa comum. de deprimir isso. Mas é isso, a IWAS é o carro forte, o carro-chefe, não o carro forte, o carro-chefe da pesquisa no Brasil, que, inclusive, está bastante bem em termos internacionais nesse aspecto. O governo Bolsonaro tentou, de alguma maneira, impedir essa pesquisa? Não, ela, na verdade, foi feita antes da eleição dele, publicada no ano da eleição, né? de 2018. E, olha, que eu saiba, é curioso isso, viu? Eu tenho livro, tenho blog também sobre esse assunto, virada psicodélica, e por alguma razão que me escapa, não está no radar deles, viu? Ainda, vamos bater na madeira, mas, pelo que eu percebo, o foco do conservadorismo bolsonarista, vamos chamar assim, está muito voltado para a questão da maconha medicinal, né? Eles que estão obstaculizando, inclusive no Congresso, foi aprovado pela Anvisa o uso medicinal, finalmente, mas com essa restrição de que não pode plantar, então você tem que, não pode fabricar aqui, não pode plantar e beneficiar no Brasil, então tem que importar, sai caríssimo o CBD, né? O canabidiol, é uma coisa, tem uma ou outra associação de famílias, de familiares e famílias com pessoas que precisam do CBD, que conseguem autorização judicial, mas é tudo precário, um dia tem, outro dia cai, aí tem outro liminar, é um absurdo, né? É um absurdo, mas eu, por exemplo, recebo muito pouca reação negativa desse campo aí, o que não deixa de ser uma surpresa para mim. Teve alguma, mas nada assim sistemático, sabe como acontece com vários jornalistas que tratam de temas aí, sei lá, nessa área de identitária, vamos chamar, de racismo, é muito mais forte e imediata, e campanhas mesmo de difamação e tal, isso aparentemente os psicodélicos não estão no radar deles, o que é uma boa coisa, em certo sentido, né? Sim. O problema de quem pesquisa como psicodélico não é a reação ideológica, é a destruição da pesquisa brasileira que está sendo promovida. Sim. Olha só, o Júlio César Beraldi, ele fala aqui que desmamar o aprazolam foi a coisa mais horrível que passei na minha vida, e aí entra no assunto que eu queria tocar com você, que o uso desses alucinógenos contra a depressão não tem esses efeitos colaterais, né? como problemas sexuais e outros que acontecem com os fármacos. Bem, tem um monte de coisa que precisa ser dita aí a respeito, Sinara. Primeiro que essas pesquisas são todas experimentais, com exceção de um psicodélico, que na verdade é um anestésico em uso há muito tempo, que é a cetamina, ou ketamina, que tem até uma versão nasal lançada, autorizada pela Anvisa, que se chama Spravato, para a depressão, o restante todo, LSD, psilocibina, DMT, o 5-mel-DMT, que é uma coisa lá da secreção do sapo do deserto de Sonora e tal, tem várias substâncias, né? Mescalina, tudo isso é substância proibida, tá? É pesquisa experimental, então as pessoas não devem sair aí correndo para tentar comprar no mercado negro e, enfim, e tomar sem cuidado, não é para todo mundo, não é para na ceia, não resolve tudo, sabe? Uma coisa experimental ainda, e realmente é preciso ir com um certo cuidado. Dito isso, tem algumas coisas importantes também a dizer. Esses psicodélicos clássicos, que são Escalina, LSD, psilocibina, DMT, para simplificar, eles estão lá na lista de substâncias proibidas no Brasil e praticamente no mundo inteiro, até em tratado da ONU tem lá a lista, mas não deveriam estar. Por quê? Porque os requisitos para estar nessa lista são, se não me falo a memória, três, que é ter alta toxicidade, ou seja, ser uma substância potencial de dano à pessoa, ter grande potencial para provocar adição, de provocar dependência química e não ter efeito médico conhecido ou potencial. Sim. Ela não satisfaz nenhuma dessas três. LSD não vicia, sabe? A ayahuasca não vicia, não causa dependência. Não são substâncias altamente tóxicas. Tem ali um efeito colateral da ayahuasca, as pessoas limitam, etc. Mas são coisas controláveis, não é nada terrível que ameaça a vida das pessoas. Não existe overdose de LSD. Não tem overdose conhecida de psilocibina. E, obviamente, a pesquisa está mostrando que tem, sim, potencial médico, medicinal. Há pessoas que estão desassistidas pelos remédios existentes. Antidepressivo, por exemplo, não funciona para ir talvez até quase metade das pessoas que precisam ter deprimido. É o chamado grupo de depressão resistente a medicamentos. É uma coisa séria, porque são milhões de pessoas que estão nessa condição, sofrendo o diabo, é uma condição que pode ser muito terrível, e que não tem medicamento que resolva o problema dessas pessoas. O psicodélico vai resolver? Talvez. A ciência está caminhando nessa direção, precisa cumprir uma série de etapas ainda, mas você não pode parar de pesquisar ou dificultar a pesquisa de uma coisa que tenha esse potencial todo. E por razões morais, não é? É, por causa da contracultura, porque o LSD estava muito associado com o movimento hippie, amor livre, contestação da guerra do Vietnã, contestação do status quo norte-americano, tudo isso são essas, basicamente, as razões políticas que levaram a guerra das drogas e do Nixon, que estigmatizaram o LSD e todos os psicodélicos, terrivelmente, e durante quase 50 anos ficou praticamente parada a pesquisa como uma coisa que tem, sim, potencial. Ninguém sabe disso, todo mundo acha que o LSD era uma coisa de hippie, mas tinha pesquisa lá nos Estados Unidos, centenas, talvez mais de alguns milhares de pacientes chegaram a ser tratados com o LSD para curar o alcoolismo. Olha só! Era fortíssimo esse... E não era só isso metal, não. Tinha hospitais que usavam isso e tal. Depois acabou sendo proibido, isso tudo foi descontinuado, mas começa a voltar aos poucos a pesquisa justamente para retomar aquele fio da meada que foi abandonado. Por que que os alucinógenos fazem bem para as pessoas que têm depressão severa? Onde que ele age exatamente? Olha, primeiro vou dizer que eu tenho uma certa antipatia com o termo alucinógeno. A gente prefere usar psicodélicos e tem gente que defende de mim uns termos novos, do tipo enteógenos e coisas desse tipo. Porque não necessariamente provoca alucinação, sabe? Exato, exato. Vou me policiar. Depende muito da dose da pessoa, mas eu mesmo nunca tive uma alucinação forte, alguma manifestação visual, assim, bem leve, que, aliás, não provoca ansiedade nenhuma e tal. Mas, dito isso, os mecanismos ainda estão sendo estudados e propostos. Por que que tem efeito antidepressivo? Aparentemente tem efeito sobre outras coisas também, estresse pós-traumático, transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, tudo isso está sendo pesquisado, até enxaqueca. Está sendo pesquisado. É, mas o mecanismo ainda tem algumas propostas de modelos explicativos que estão ainda em debate, mas, basicamente, o que parece estar envolvido é uma espécie de padrão de comunicação interna do cérebro que se chama de rede de modo padrão. Enfim, é uma coisa assim, sabe quando você está em introspecção, pensando na sua vida, no futuro, considerando coisas do passado, o que você vai fazer no futuro? Esse tipo de atividade, você não está fazendo nenhum mental só, de introspecção, você não está cumprindo tarefa operacional nenhuma, está pensando na sua vida. Essa rede está lá funcionando bastante, tá? O que acontece? Aparentemente, nos casos de depressão, mas também em outros transtornos mentais, essa rede parece entrar numa espécie de turbinagem ali, ela fica meio acelerada e começam a ter aqueles pensamentos circulares negativos, né? É o que você chama de ruminação, a pessoa não consegue sair daquela... Minha vida é uma porcaria, eu não consigo fazer nada, eu estou destruído, não consigo dormir, está tudo errado, né? Aquele tipo de característica que a pessoa fica realmente presa, não consegue mais sair de casa, não consegue levantar da cama, aquela coisa toda. Os psicodélicos, tudo indica, é o que tem sido estudado, de certo modo relaxam essa rede. É como se aumentasse... Alguém, um outro modelo fala que aumenta a entropia do cérebro, quer dizer, ao invés de ser uma coisa, uma ordem muito rígida, você tem uma espécie de relaxamento e o suficiente para que outros pensamentos emergem, sabe? Que rotas alternativas estão a se interpretar o que está acontecendo com você, com a sua vida, com o seu passado, com os seus traumas, etc. E isso, aparentemente, também está associado com um efeito bioquímico mesmo, que é de facilitar a formação de novas conexões entre os neurônios, ou seja, novos caminhos mesmo, para os pensamentos circularem no seu cérebro, vamos chamar assim, de maneira muito simplificada. Eu não sou neurocientista, sou médico, não sou nada disso, sou um jornalista que tenta aprender essas coisas todas aí, mas a explicação seria, em princípio, essa, isso tudo está em muita discussão ainda, mas aparentemente isso. Aumenta a flexibilidade, vamos chamar assim, do cérebro, das áreas cerebrais envolvidas aí na quadra de pressão, e aparentemente o mecanismo que traz disso é um aumento das conexões cerebrais, o que se chama de neuroplasticidade. Isso é o que está mais em discussão no momento. Uau, já tem gente comentando aqui, José Flamarion Pelúcio Silva diz que tem quase 80 anos e está tomando CBD para controle do Parkinson há três meses com bons resultados. que ótimo, que tem pessoas com mais idade experimentando. Marcelo, já tem gente aqui falando, qual a dose? Eu queria que você contasse, eu queria que você contasse rapidamente a história que você contou que eu achei tão maravilhosa, do começo do seu livro, de um pescador, uma pessoa simples que tomou a Ayahuasca e teve resultados incríveis em relação à depressão que ele sofria. Ele já estava em casa, não saía mais de casa, não tirava nem o chapéu dentro de casa. Ele estava dentro de um processo muito forte de depressão e a Ayahuasca ajudou ele bastante, não é, Marcelo? Sim, eu entrevistei três pessoas lá em Natal, fui duas vezes lá, pelo menos duas vezes com esse propósito, porque eu acho que as histórias mais incríveis são dessas pessoas que se beneficiaram de um jeito ou de outro da Ayahuasca, ainda que em contexto experimental, só tomou uma vez, entendeu? Não resolveu a vida desse pescador. mas teve outros com ibogaína, com dependência química grave de crack, gente que conseguiu sair da dependência de crack. Enfim, tem muitas histórias desse tipo que eu acho que é o mais legal para tentar vencer o preconceito das pessoas com esse tipo de droga e com o potencial médico que elas têm. Essa história desse pescador realmente é tocante e, veja bem, não há nem garantia de que ele tenha tomado de fato Ayahuasca, ele pode ter tomado placebo, tá? O efeito placebo é uma coisa muito séria, porque os próprios pesquisadores me alertaram para isso, o pessoal lá da região do Norte, eu conversei muito com uma moça que tocou muito desse experimento, a Fernanda Paliano Fontes, e ela falou, depressão é uma doença de gente, não é doença de gente rir, depressão é de gente pobre também, e esse pescador é um grande exemplo disso, e ela falou, esse pessoal muito despossuído, muito desassistido, pobre ou com muita dificuldade, pelo simples fato de ser recebido no hospital universitário, receber toda a atenção que eles receberam daquela equipe de pesquisa, ficar ali uma ou duas noites, não lembro bem quanto tempo eles ficaram ali, receber aquela atenção concentrada dos pesquisadores, de vários pesquisadores, só isso já provoca um efeito de melhora, tanto é que de fato eles mediram isso com os questionários, houve também um efeito de melhora entre quem não tomou a EOASCO, tomou o placebo, porém a diferença de melhora é que foi estatisticamente significativa, tanto é que o artigo foi aceito para publicação, se não fosse estatisticamente robusto, não seria aceito, mas eles fazem aqueles testes estatísticos todos para demonstrar que de fato os dois aumentos foram de escalas diferentes, com uma diferença significativa. E realmente foi bem bonito, não estou bem lembrado, mas acho que foi esse mesmo pescador que contou que ele sonhou, que entrou no mar e que apareceu uma santa, que nadou com ele. Teve visões místicas, não é? Exato, ele estava com medo do tubarão e ela falou para ele, não, você, como é que é? O senhor mais eu, aquele bem jeito ali de potiguardo falar, nós estamos bem, o senhor está seguro e tal, não fala o senhor junto comigo, o senhor mais eu, assim como foi. E foi muito bonito o depoimento dele, para mim, talvez a parte mais legal do livro ali foi contar essas histórias, infelizmente não consegui muitas, veio a pandemia, atrapalhou muito a apuração e tal, mas, enfim, foi realmente uma parte muito bacana contar a história de gente que se beneficiou concretamente, acho que mais gente deveria e poderia se beneficiar dessas coisas caminhadas. Eu ia te perguntar sobre aquela história que você cita no livro do rapaz que matou o cartunista Glauco, já tem gente aqui no chat perguntando, Júlio César Beraldi, o caso do rapaz esquizofrênico que tomou a Ayahuasca e matou o Glauco. Esse acontecimento, essa tragédia, ela prejudicou de certa maneira a forma como as pessoas veem a Ayahuasca no Brasil, você acha? Qual foi a feita disso? Com certeza, você ouve com uma enorme frequência a primeira coisa que vem à mente das pessoas desse caso, porque foi um caso muito midiático, muito trágico, não só o Glauco como filho dele também, foi uma coisa realmente muito triste que marcou muito. A própria pessoa que fez a pergunta menciona que o rapaz tinha um transtorno mental sério. Uma das primeiras coisas nessas pesquisas, por exemplo, não pode entrar ninguém que tenha histórico ou tendência psicótica, ou nem mesmo parênteses em primeiro grau ali que tenham histórico de psicose, porque como tem um certo componente hereditário, pode ser que essa pessoa também tenha uma tendência ainda não revelada, então os psicodélicos podem sim desencadear um surto psicótico. Dito isso, me parece que o rapaz que cometeu o crime não estava sob o efeito da Ayahuasca. Uma das disputas, inclusive, se não me falha a memória dele com o Glauco é que ele queria frequentar, queria voltar, queria ter acesso aos cultos e ao Daime e o Glauco acho que estava resistindo. Então essa discussão que teve lá na porta do sítio do Glauco, se não me engano, faz muito tempo que aconteceu, mas se não me engano tinha a ver com isso. Enfim, tem uma série de fatores ali que provavelmente explicam esse caso trágico que infelizmente marcaram a imagem da Ayahuasca, mas fora isso você tem várias religiões estabelecidas, eu cito três de cabeça, que é o Santo Daime, que era o culto ao qual o Glauco estava associado, mas tem também a união do vegetal, a UDB, tem a barquinha, tem... E são milhares, milhares de frequentadores. A UDB, por exemplo, já publicou que num texto deles que eu li, que num determinado ano eles chegaram a distribuir, eles tomam Ayahuasca quinzenalmente, as sessões são separadas por duas semanas, eles chegaram a distribuir no ano 800 mil doses de Ayahuasca, os copinhos de Ayahuasca para as pessoas tomarem no serviço, no serviço culto, sem problema nenhum, quer dizer, são centenas de milhares, no caso, dezenas de milhares de pessoas que tomaram 20, 30 vezes no ano Ayahuasca, sem problema nenhum. Aliás, existem ali informações anedóticas, como se diz, algumas publicadas, de que tudo indica que a incidência de alcoolismo, dependência química, uma série de coisas, é menor nessas religiões do que até porque elas são bem rígidas em relação a isso, não é? Tem algumas são muito rígidas, tem, é curioso, tem algumas vertentes que aceitam, por exemplo, a maconha, aliás, algumas vertentes a própria maconha é uma planta sagrada também, faz parte do ritual, já outras abominam, quer dizer, enfim, é muito variado, as doutrinas são muito diferentes, é um dever muito diferente de santidade, eu não sou um especialista nessas religiões, longe de mim, não me aprofundei nesse aspecto no livro, eu sou um jornalista de ciência, como vocês sabem, então peguei mais por esse lado da pesquisa, mas realmente é um caso que infelizmente esse do Glauco marcou muito, contribuiu muito para o preconceito que as pessoas ainda têm com a Elasca. Eu acho, você sabe que em 2019 eu tive uma experiência terapêutica com a Elasca, eu até publiquei um texto no meu site sobre ela, tem um print da matéria aqui, coloca a matéria do Socialista Morena para mim, Guilherme, por favor, que eu fiz, deixa eu só ele colocar aqui para te mostrar o print da matéria do meu texto sobre a Elasca. Então, eu fui num lugar que faziam essa terapia, tinha terapeutas, olha aí, eu, a Lu, achei uma experiência transformadora com a Ayahuasca, a ilustração do Cris que ele fez com as coisas que eu descrevi para ele, e eu achei muito interessante, para mim foi bem bom, viu, Marcelo, eu estava num momento de muita confusão mental, e de fato essa terapia me fez muito bem, ela foi assistida por terapeutas, e era com música clássica, porque eu nunca quis fazer a experiência com a Ayahuasca religiosa, eu não sou uma pessoa religiosa, então, para mim, ia atrapalhar tudo se eu fizesse num lugar religioso, né, e aí, no seu livro, eu achei muito curioso, porque você faz uma descrição, pessoas sob a influência do chá relatam a visão de imagens geométricas e cenas oníricas com os olhos fechados, aumento de introspecção e até experiências místicas, podem acontecer também momentos transitórios de ansiedade, dissociação, e entre os impactos físicos comuns estão os vômitos e as diarreias, né, você fala disso, e é igualzinho, igualzinho, é interessante, porque quando eu fechava os olhos, eu via as alucinações em formato geométrico, por isso que o Chris fez essa ilustração com a... porque estava escrito no meu texto exatamente isso, olha lá, está vendo as formas geométricas que eu via, curiosamente, quando a gente abre os olhos, parece que não tem alucinação nenhuma, né, Marcelo? É, eu tive com a Ayahuasca algumas experiências semelhantes também, nunca tomei uma dose muito forte, assim, dois copos inteiros, o máximo que eu tomei foi um copo e meio, só tive duas, na verdade, em contexto religioso, inclusive, sendo eu ateu, foi super interessante, eu digo para você, Olha! É, foi super interessante, não tive nenhuma visão mística, pelo contrário, fiquei nessa coisa mais geométrica, teve um efeito clássico também, que é muito comum com vários psicodélicos, que é você ver uma certa ondulação nos objetos, muito leve, tipo, você está na paisagem ou o horizonte, ou às vezes o gramado, você está no gramado, parece que está respirando, se mexendo, eu vi isso na casa de uma pessoa que fez uma cerimônia religiosa na casa, vi isso com o tapete, as listas do tapete parecia que começava a se mexer, mas não foi além disso, e de olhos fechados, esses padrões visuais, que eu acho que tem um pouco a ver com o funcionamento das áreas visuais do cérebro mesmo, sabe? é uma geração espontânea de estímulos visuais dentro do cérebro que ocorrem segundo padrões ali, talvez das redes neurais, aí precisa entender melhor o que acontece, mas tem até um artigo do mesmo grupo que fez a pesquisa com depressão no Rio Grande do Norte, que eles fizeram sobre, mediram com, acho que com ressonância magnética nuclear, as áreas do cérebro que funcionam sob efeito da ayahuasca, e o título do artigo é Vendo com os olhos fechados, um artigo científico com o título quase fechado. Porque parece uma viagem para dentro mesmo, para mim ela foi muito, porque eu falo que foi uma experiência transformadora? Porque ela clareou muito a minha mente. Legal. É, eu não, talvez porque a dose não foi muito forte, não cheguei a ter um efeito assim, também não estava procurando um efeito terapêutico, ali o meu interesse era mais jornalístico mesmo, e de conhecer aquelas pessoas, e tal, ser apresentada à substância, e não me lembro de ter tido um grande ensaio. Sempre, todo mundo tem momentos emocionais muito fortes, lembrança de coisas do passado, no meu caso, da minha mãe, que morreu, enfim, todo mundo tem, eu me lembro da sessão da UDD que eu fui, teve uma moça, eu fui numa sessão para neófitos ali, iniciantes, eles chamam de adventiços, e uma moça que estava presente chorou copiosamente, uma coisa, um choro sentido mesmo, e foi muito legal porque o choro dela foi absolutamente aceito, todo mundo, ninguém se abalou com o choro da moça, em certo momento a pessoa que estava conduzindo o ritual perguntou para ela como ela estava, e aí ela contou que ele tinha lembrado da mãe, que, enfim, morreu, etc, ele falou, a única coisa que ele falou, eu tenho certeza que a sua mãe está num lugar muito bom, e tal, viva esse sentimento de luto, estamos todos aqui em volta para compartilhar do seu luto, e tal, foi uma coisa super legal, assim, enfim, mas eu não tive nenhuma coisa mais profunda, um grande insight, uma coisa de clarear muitos pensamentos, agora, de um modo geral, eu posso dizer o seguinte, eu tive, desde 2017, quando eu comecei a trabalhar nesse assunto, até recentemente, tive várias experiências, seja em pesquisa científica, tomei LSD, ensaio de pesquisa, tomei ayahuasca em contexto religioso, tomei MDMA com descidos, para mim, não foi o único fator, mas me ajudou muito a passar esse período terrível que a gente está passando com a pandemia e com o governo do Brasil, é um duplo golpe aí na psique, na alma da gente, não é fácil, não é fácil de enfrentar para ninguém, certamente, no meu caso, ainda houve dois casos graves de doença na família que foram difíceis no mesmo período e tal, eu acho, não tem como separar das outras coisas, quer dizer, os meus netos, a minha mulher, o afeto todo que tem da família, você não tem como separar para saber o que foi o psicodélico que te ajudou, foi o apoio da família, foi isso, foi aquilo, mas eu acho, estou convencido de que essas experiências tiveram sim um papel para no mínimo manter uma serenidade, uma aceitação, muitas pessoas falam isso, do efeito do psicodélico que envolve muita aceitação, aceitação do outro, tolerância com os males que você sofre linda dos outros, tolerância com você mesmo, aceitação com as suas próprias, suas próprias limitações, suas próprias malvadezas, seus próprios malfeitos no passado, é uma espécie de reconciliação com a vida, vamos dizer assim, com os percalços e tal, que eu acho que o efeito terapêutico vem daí, entendeu? Quer dizer, não precisa necessariamente você estar fazendo um tratamento, buscar um tratamento, até por isso, eu sou, veja bem, aos 64 anos, avô de três crianças, com essa cara de careta que eu tenho, eu sou um defensor do uso adulto de psicodélicos, eu acho que, primeiro, óbvio, tem que fazer pesquisa, tem que conseguir aprovar o uso medicinal e tal e coisa, mas eu acho que num futuro distante, assim como está acontecendo em vários estados norte-americanos e outros países, o uso adulto da maconha, não só medicinal, mas o chamado uso recreativo, vai acabar sendo aprovado. É quase um direito humano, entendeu? Você, até os libertários, os mais liberais, defendem isso, né? Todo mundo tem o direito de puser o que bem entender no corpo, desde que não prejudique outras pessoas, é o meu corpo, é a minha mente, né? Eu tenho o direito de fazer com ela o que eu bem entender. Claro, conhecendo os riscos, com base em informação, sem porra louquice, né? Eu digo isso, eu também não gosto do termo recreativo, né? Eu prefiro o termo uso adulto, porque, para mim, psicodélicos são substâncias de trabalho, de elaboração mental, de autoconhecimento, não é uma coisa assim só para se divertir, tem prazer. Dentro do conceito de portas da percepção, né? Que era essa a ideia original das experiências com os psicodélicos, né? Depois que as pessoas foram para as drogas como forma de fuga ou de detonação do próprio corpo, né, Marcelo? É, algumas drogas, com certeza, são muito deletérias para a vida das pessoas, para o corpo das pessoas, e tal, a dependência química pode ser uma coisa gravíssima. Embora tenha um pouco de exagero nisso tudo também, tem um autor que eu gosto muito, que, aliás, esteve na fronteira do pensamento, que é o Carl Hart, que é um neurodivista negro da Universidade de Colômbia, Um livro radical que ele acabou de lançar, eu fiz até uma resenha para a revista 451 sobre o livro dele, que é justamente, ele defende o uso adulto de todas as drogas, inclusive crack, metanfetamina, todas essas coisas, heroína, ele é um usuário e diz que é absolutamente funcional, mesmo sendo um usuário, ou seja, ele tem uma família constituída, funcional, é um pesquisador reconhecido na área dele na Universidade de Colômbia, quer dizer, e é um cara que usa droga, e usa droga que todo mundo chamaria de drogas pesadas, perigosíssimas, e tal, ele fala, não, se você tiver um mínimo de autocontrole, estabilidade na vida, você pode usar, consegue usar, e continuar perfeitamente funcional, eu não vou tão longe, não tenho vontade nenhuma de experimentar nem heroína, nem metanfetamina de injetar droga, nem nada, mas acho que as pessoas deviam ter esse direito, ou fazer, a gente poderia evoluir pelo menos no sentido que evoluiu em Portugal e outros países que é tirar a questão das drogas e do abuso de drogas da esfera policial e penal da esfera de saúde. Portugal fez isso e é um caso de sucesso estrondoso, diminuiu a overdose, diminuiu a contaminação de AIDS, HIV, uma série de benefícios que eles estão obtendo lá e não estão prendendo as pessoas, estão dando droga para quem precisa dar a seringa limpa, entendeu? Saiu uma série de reportagens especiais na Folha chamada Estado Alterado e uma colega nossa, a Ana Estela, esteve lá em Portugal, fez uma matéria muito boa sobre a experiência em Portugal, contando em detalhes como funciona e por que está dando certo e por que é considerado um exemplo no mundo todo. O próprio Karl Hart cita no livro dele Portugal como exemplo positivo e o Brasil como exemplo negativo de tudo de errado que você pode fazer na área de drogas que estamos fazendo aqui com certeza. Ah, sem dúvida, né? Essa visão de que a questão não é a substância e sim o usuário, o Antônio Escotado que também é outra sumidade na área de drogas sempre defendeu, né? Defendeu que não importa a substância você pode usar qualquer substância mas depende de você e não da substância, né? Com certeza, quer dizer, o que leva as pessoas a estar, por exemplo, na Cracolândia em São Paulo? Você trabalhou lá na Folha também eu trabalhei muitos anos na redação quer dizer, está ali do lado, né? Um ou dois peperões da Folha está cheio de chamados noias lá. O que leva uma pessoa a chegar naquele estado de degradação? Ninguém chega lá por acaso, quer dizer, são pessoas que certamente e não é a droga que levou elas para lá é muito mais é alguma história de vida muito complicada de desamparo de tragédia de sei lá o que mas certamente pobreza, né? Pobreza extrema desamparo desigualdade enfim é muito difícil cada história é uma história, né? E essas pessoas precisam de atenção eles não precisam de cadeia não precisam de borrachada não precisam de jato d'água de tiro da polícia que é o que entendeu? Os caras acabam fazendo é isso que importa enfim o governo do Haddad em São Paulo tentou-se fazer uma política ali de redução de danos com enorme resistência e preconceito de vários setores sociais mas não tem outra saída tanto é que eles estão na base da repressão também não está funcionando os caras continuam lá espalha tem ação policial não prende ou não um ou outro traficante mas o pessoal se espalha pelo centro de São Paulo ou até para outros bairros depois volta tudo é um enxugar gelo não é com repressão que vai resolver eu tenho uma dúvida em relação a isso que é na política de redução de danos que o Drauzio Varela por exemplo ele defende a internação compulsória às vezes eu acho que algumas pessoas precisam dela precisam ser internadas para desintoxicação como é que você vê isso? olha tem uma discussão meio jurídica também que eu realmente não sou especialista mas eu acho que é uma violência internar uma pessoa a reveria dela eu posso imaginar que haja casos tão extremos que a pessoa realmente perde a capacidade de decidir algo racionalmente e talvez uma ação uma decisão judicial a pedido da família muito bem fundamentada mas não é isso o pessoal da repressão não quer fazer isso eles querem ter o direito de passar lá e levar que nem leva cachorro na carrocinha levar os caras para os caras limpar as ruas eles querem não é resolver não é resolver o problema daquelas pessoas concretas de carne e osso que estão ali é tirar aquilo da frente da vista do chamado cidadão de bem você pergunta para mim eu saio da sala São Paulo quando eu vou no concerto você pensa que eu não fico com receio daquele povo? fico é claro é uma situação de degradação abjeta e que as pessoas fazem coisas que não deveriam fazer ninguém vai negar isso não se trata de negar que aquilo é um é um inferno em certa medida mas daí você sabe arrastar as pessoas e não está certo alguns casos excepcionalmente sim provavelmente precisa tem que ter alguma brecha mas eu acho que tem que ter uma decisão judicial pelo menos sabe e muito bem fundamentada não essas decisões judiciais que os juízes no Brasil dão que é que é nem conhece não sabe não tem noção não tem informação assim como enquadra todo mundo como traficante um monte quantos jovens não foram parar na cadeia e tiveram a vida destruída porque porque estavam ali com um pacotinho de maconha entendeu é um absurdo isso é um absurdo mas enfim as coisas no Brasil funcionam assim enfim dá até tristeza de falar voltando ao uso adulto como você fala mais conhecido como uso recreativo o problema é que esse termo acabou se disseminando mas as pessoas as pessoas sabem o que é o uso recreativo e não entendem muito o uso adulto eu entendo a sua preocupação com o tempo mas assim voltando a esse tema do uso adulto dos cogumelos por exemplo eu vou até dar meu depoimento eu vi que o Marcelo no livro conta a experiência dele provando os cogumelos chamadas psilocibinas em doses que hoje em dia as pessoas falam para se tomar micro doses talvez para chegar até a alucinação você precisa usar uma dose grande e o que eu senti foi muita sensibilidade auditiva e visual muito relaxamento uma alegria grande muito afeto muito afeto com todos engraçado porque eu tomei aí eu vou ver se o cachorro está alimentado se as pessoas e nenhuma vontade de tomar álcool eu me diverti completamente só com o cogumelo sem álcool nenhum é muito interessante porque eu acho que pelo visto pode ajudar bastante a pessoas com problemas de alcoolismo como redução de danos pode com certeza o que é muito usado para dependência dependência grave de crack de álcool e tal é ibogaína que é um derivado de uma é considerado um psicodélico não exatamente clássico mas derivado de uma planta africana mas como eu já falei DLSD já foi usado com esse propósito e essas manifestações que você teve de aumento acentuado de acuidade visual e auditiva clássico efeito psicodélico essa alegria ou às vezes compaixão uma sensação de participar de um todo que pode ser a humanidade pode ser a natureza pode ser o cosmo beirando a chamada experiência mística de ter uma unidade maior que você tudo isso é clássico de LSD psilocibina com a própria ayahuasca também mas especialmente a questão visual a sensibilidade para cores e para coisas da natureza isso é um clássico especialmente de LSD psilocibina também dá um efeito contemplativo muito forte às vezes até com padrões de pedra de madeira você fica encanado a pele eu tive uma vez com a pele com esses desenhos geométricos na pele isso é muito muito característico mesmo e tem prazer tem prazer envolvido a minha implicância com o tema recreativo é por talvez privilegiar um aspecto que não é o único nem talvez o principal mas que tem prazer envolvido pode inclusive ser afrodisíaco ou pode matar completamente o desejo sexual depende depende do dia depende da sua exposição e depende do que na literatura técnica se chama de setting que é o ambiente o ambiente é entendido no sentido mais amplo as pessoas com quem você está o lugar que você está se tem música se tem música se as pessoas tomaram ou não tomaram tem alguém tomando conta de você que é uma coisa que você recomenda muito que tenha uma espécie de o designated tripper vamos chamar assim o o psiconauta designado o não psiconauta designado porque alguém pode entrar numa numa viagem acontece é imensa minoria que tem eu dou uns dados no livro sobre isso eu nunca tive uma viagem eu conheço gente a famosa bad trip a famosa bad trip nunca tive a maior parte das pessoas nunca tem ou tem uma sabe é muito esporádico depende muito de você não ter tomado esses cuidados como é que eu estou eu estou em situação boa para tomar uma substância poderosa eu estou bem ou assim tudo bem eu posso precisar de ajuda mas uma coisa é você estar péssimo caído arrebentado e querer achar que vai tomar um psicodélico e sair por um passe de mágica daquela situação outra coisa é você não está muito bem quer uma ajuda tal toma e pode ser bom mas ou você não cuidar desse ambiente do setting você vai tomar em São Paulo num apartamento barulhento cheio de fumaça sem ninguém sozinho não deve não deve não é por aí o ideal é você estar próximo de natureza com amigos próximos ou pelo menos pessoas em quem você confia que tome junto que sabe ou que tem um que vai cuidar de quem precisar cuidar na mão acalmar sabe contato humano é muito importante nessas horas tanto que essas as propostas que há de uso terapêutico é um protocolo de psicoterapia assistida por psicodélicos tá um caso que a gente não falou ainda o que está mais avançado é MDMA que é o êxtase né para tratamento de estresse pós-traumático isso aí está em fase bem avançada em fase 3 de estudos clínicos e é possível que já em 2023 daqui a 1, 2, 3 anos no máximo esteja aprovado pela Anvisa lá dos Estados Unidos FDA para esse tipo de tratamento e aí envolve algumas sessões que a pessoa toma MDMA mas tem sessões de psicoterapia antes tem sessões depois e durante a sessão de dosagem como se fala né duas ou três sessões que você toma de fato o MDMA qual é a situação a pessoa fica deitada se quiser com uma máscara nos olhos um ambiente super aconchegante bem decorado com coisas acalmantes tapeçarinha a luz mágica etc e um casal de terapeutas presente o tempo todo quietos um ali para ajudar a pessoa se ela precisar de ajuda pegar na mão dizer né mas não mais que isso quer dizer totalmente contidas num ambiente favorável para facilitar a ocorrência de uma viagem ou de uma experiência boa né é muito difícil que uma pessoa nessas condições tenha uma viagem muito ruim pode acontecer as pessoas choram muito eu mesmo em várias situações tivemos emoções profundas que me fizeram chorar durante uma experiência psicoterapia é muito comum também mas assim você lembra de pessoas mortas mas você lembra do sentimento que você teve por ela não é que você lembra das coisas ruins e da ausência né é curioso envolve aquilo que eu falei de uma certa aceitação mesmo de entrar com saudades mas não necessariamente com dor né enfim são coisas bem interessantes eu acho que assim todo mundo deveria ter o direito de um dia passar por essa experiência não necessariamente mudar a sua vida nem ficar o resto da vida tomando psicodélico é uma experiência que todo mundo deveria ter o direito de experimentar assim como a gente tem o direito de tomar álcool que é uma coisa super danosa para o corpo para a sociedade a quantidade de gente que morre por causa disso exatamente de cirrose por assassinato entendeu que é droga mais danosa que o álcool ou que o tabaco né então aí legalizadas as pessoas ganham dinheiro com ela pessoas não empresas olha só está muito engraçado aqui o chat as pessoas estão comentando que o chat está muito louco a Maria José Rosa Teixeira está contando aqui na minha juventude amigos usavam cogumelo chá de lavadeira uma planta um deles cismou que era um sapo agachou e ficou coaxando muito tempo imagina a gargalhada da galera que não foi com essa cena né e muita gente curiosa perguntando também eu viro a Monteiro quanto eficaz os cogumelos tratamento da depressão precisa muitas sessões muitas pessoas perguntando como como largar os antidepressivos eu queria que você dissesse aqui para o pessoal respondesse o pessoal Marcelo para as pessoas que estão aqui nos assistindo que tem depressão grave como que elas fazem para elas entrarem em um desses desses processos terapêuticos parece que tem na Unicamp também como que funciona isso olha primeira coisa eu não sou médico nada do que a gente está conversando aqui deve ser entendido como recomendação de tratamento ninguém deve nem pensar em sair do antidepressivo achando que posso sair hoje do Elexapro e amanhã tomar Ayahuasca e vai ficar tudo bem pelo amor de Deus converse com seu médico não se precipitem com esse tipo de coisa os estudos que existem no Brasil são muito poucos entendeu grupos muito pequenos não é fácil entrar num estudo desses tem coisas acontecendo ou para acontecer na USP na USP de Ribeirão na USP de São Paulo envolvendo dependência química com ibogaína no blog já escrevi mais de uma vez sobre eles ainda não iniciaram o estudo mas nem sei se iniciaram o recrutamento acho que ainda não qual que é o seu blog Marcelo fala para o pessoal é Virada Psicodélica é um blog da Folha de São Paulo e eu escrevo já há um pouco mais de um ano esse blog porque o livro no dia que saiu já estava desatualizado está acontecendo muita coisa nessa área então o blog é um instrumento para manter as pessoas informadas hoje mesmo eu fiz um pequeno post lá sobre um podcast que está rolando na New York Magazine enfim o blog tem permite as pessoas se atualizarem sobre esse tema então eu ia dizendo tem esses estudos sobre dependência química da USP tanto a de Ribeirão quanto a de São Paulo então em São Paulo a ideia é estudar a dependência química de crack com ibogaína e na Ribeirão o estudo um pouco menor para dependência química de álcool deve haver continuidade desse estudo de depressão na Federal do Grande Norte mas eu acho que eles não estão com o recrutamento aberto havia a ideia de comparar com cetamina ou com outros medicamentos em vez de placebo então é possível que eles façam alguma coisa no futuro mas eu não daria esperança para ninguém até pela questão geográfica de conseguir entrar num estudo desse por acaso acho que não vamos ter que esperar infelizmente se vai virar remédio se é que vai virar tudo indica que vai algumas dessas substâncias e bem lembrado que a psilocibina também talvez muito mais adiantada que a metiltriptamina para depressão há estudos vários no exterior em Londres nos Estados Unidos tem empresas fazendo estudos gigantescos para aprovação até com uma enorme discussão sobre patentes que elas estão pedindo sobre uma coisa que no fundo é de uso ancestral os cogumelos os ditos cogumelos mágicos são usados por povos do sul dos Estados Unidos do México e de vários lugares há décadas se não milênios e os cactos de onde se tira a mescalina também é usado ritualmente tradicionalmente por vários povos indígenas da América do Norte e dos Andes enfim há essa discussão sobre patentes mas tem várias empresas grandes outras entidades sem fins lucrativos que estão fazendo estudos grandes com psilocibina não com cogumelo in natura mas com a substância sintética purificada baseada no cogumelo para tratamento de depressão essas aí estão em fase 2 não são ainda fase 3 que é os estudos ainda maiores mas está no rumo também para possivelmente a partir de 2024 talvez eventualmente ganharem aprovação regulatória lá nos Estados Unidos e aí a tendência ocorrendo lá é que isso se espalhe para outros países também quem sabe no Brasil onde há pesquisa de qualidade com psicodélicos nós temos um potencial vou te dar só uma ideia foi feito um levantamento de 50 trabalhos científicos publicados que tiveram maior impacto nessa área de psicodélicos 50 nos últimos 10 anos se não me engano os países que tiveram o maior número de trabalhos de artigos e citações que entraram nessa lista o primeiro eu não estou bem lembrado se o primeiro foi os Estados Unidos ou Reino Unido o primeiro e o segundo lugar foram os Estados Unidos e Reino Unido porque tem centros com muita pesquisa lá Johns Hopkins Imperial College tem várias o terceiro é o Brasil fundamentalmente por causa das pesquisas com a Alaska mas também outras que estão se iniciando mas os que receberam muito impacto por exemplo foi esse do estudo da depressão e com isso o Brasil está muito bem posicionado poderia ter pesquisadores da primeira linha Siddhartha Ribeiro Drauzio Araújo Luiz Fernando Toffoli Steven Sainz Toffoli já esteve aqui no programa já falou sobre isso isso o Siddhartha também já esteve aqui os dois são muito companheiros aparecem com grande destaque no livro porque são realmente pioneiros muito corajosos de manter pesquisa nessa área mas tem o André Brook em Negrão na USP tem o Jaime Hallack e o Rafael Guimarães dos Santos na USP de Ribeirão sabe tem um monte de gente de qualidade trabalhando com um pouco mais de incentivo financiamento abertura apoio e flexibilidade das autoridades reguladoras para permitir fomentar esse tipo de pesquisa a gente podia estar nadando de braçada com certeza talvez não competindo de frente com os grupos estrangeiros mas em alguns nichos específicos por exemplo de metiltritamina que é a substância da UASC temos plena condição de fazer coisas muito legais aqui mas aí aquela tragédia da pesquisa brasileira que nunca recebeu todo o apoio que deveria e muito menos agora no governo Bolsonaro onde a política é de terra arrasada mesmo Marcelo para a gente terminar aqui antes das suas dicas culturais eu achei muito interessante que você falou da ibogaína e recentemente eu vi um documentário sobre o Hunter Thompson o Hunter Thompson o Gonzo o jornalista e ele acusou um candidato nos Estados Unidos de ter feito uma terapia e estar sob efeito de ibogaína você sabia disso? não ele acusou o candidato se chamava Ed Musk ele conseguiu tirar a candidatura do cara acusando ele de ter feito uma terapia com um médico brasileiro brasileiro eu sei só pode ser uma pessoa que eu conheço é um médico de Ouro de São Paulo que lhe aplicou ibogaína e muita gente disse que era mentira que foi uma invenção dele mas você falando agora já estou achando que foi verdade mesmo pode ter sido uma pessoa se era uma pessoa que tinha problema de dependência química esse médico que tem no interior de São Paulo em Ourinho se chama Bruno Rasmussen Chaves é um cara seríssimo que enfim já tratou milhares de pessoas com ibogaína com razoável dose de sucesso alguns artigos já foram publicados a respeito disso e ele me disse que ele recebe eventualmente pacientes do exterior então não é improvável mas desde os anos 60 quando o Hunter Thompson não aí eu acho que não ele começou até a cena numa documentária hilária um médico maluco assim fazendo as experiências o Bruno o Bruno é super sério não ele começou em 90 e alguma coisa não lembro se foi mais para o final dos anos 90 ou se foi um pouco antes mas ele já tem aí algumas décadas de experiência com isso ele não é psiquiatra ele faz só a aplicação junto com outros profissionais que fazem a psicoterapia ou acompanhamento psicoterapico sabe mas ele de fato já tratou muita gente já tratou muita gente e aparentemente com alguns vários casos de sucesso a pessoa realmente entrar em remissão e se livrar de uma dependência que pode ser muito incapacitante para muita gente não no filme a cena ele aparece até consegui achar aqui eles chamam de o efeito ibogaína né a história toda com o cara e aí aparece um médico brasileiro num filme preto e branco falando assim para ele sua única esperança é ibogaína eu nunca nem tinha ouvido falar é muito engraçado eu recomendo que você assista é muito engraçado e essa história da ibogaína está no livro dele famoso medo e delírio em Las Vegas ah é nossa não li ainda olha só tem uma pessoa perguntando aqui fez um super chat o Claudio Alves perguntando Marcelo você já ouviu falar no chá de trombeta conheci duas pessoas que o experimentaram um deles falou com os mortos a avó chá de trombeta não é aquela uma espécie de lírio talvez sim pode ser né já ouvi falar mas assim de anedota de pessoas que tomaram chá ou parece que em alguns lugares também estou acostumado de botar debaixo do travesseiro a flor né e para ter sonhos vívidos vamos chamar assim durante a noite já ouvi falar nunca experimentei não sei de nenhuma pesquisa que envolva não sei que tipo de substância está envolvida é curiosamente uma das dicas do Marcelo se chama é um podcast que se chama que soem as trombetas a gente tem a arte dele que tem justamente o lírio olha lá que soem puxa não tinha reparado é quando você botou eu lembrei logo do chá de trombeta porque o chá de trombeta ele tem uma má fama não sei se é verdadeira de muita gente maluca que eu conheci na minha vida eles falavam que tinha tomado chá de trombeta não sei mas aí eu queria que você explicasse para as pessoas porque que você deu essa dica desse podcast Marcelo porque quem está por trás dele é o Stevens que é um desses pesquisadores que eu mencionei é um cara da Federal do Rio de Janeiro e também do Instituto Dore de Pesquisa que trabalha com aqueles organóides cerebrais os chamados microcérebros ele desenvolve em células-tronco umas culturas de células que formam umas bolinhas de células neurais que tem algumas características de um cérebro humano e ele usa esse esse construto vamos chamar assim esse artefato para testar várias coisas inclusive psicodélicos ele já deu ayahuasca para esses mini cérebros ele já deu se não me engano 5 mel DMT que é o chamado veneno do sapo para ver o que acontece com as proteínas e com o funcionamento desses órgãos desses organóides como ele prefere chamar e é um cara muito envolvido nessa área de pesquisa também na área de inovação ele participou como consultor não sei exatamente que condição do lançamento da primeira startup nessa área psicodélica do Brasil que se chama Sairama eu também já escrevi já escrevi no blog sobre o lançamento dessa empresa recentemente e ele também teve uma participação super importante para mim no livro me explicou um monte de coisa conta um pouco da história dele da vida dele tem quatro personagens na parte da pesquisa centrais para o livro que eu já mencionei ele o Steven Zayn Cidarta Ribeiro o Luiz Fernando Toffoli e o Duralo de Araújo são caras você está no Spotify né isso e esse blog do blog desculpa o podcast do Steven inclusive eu já participei de um episódio junto com a dirigente dessa empresa que eu acabei de mencionar que é a Clarice Pires que está tocando a Sairama que é uma coisa bem recente nós dois conversamos um pouco sobre essas oportunidades para a psiquiatria para a psicoterapia e as oportunidades de negócio mesmo que ela está explorando de fomentar a pesquisa para ver se resultam de haver alguns negócios para essa área e tem eu acho que já tem seis episódios publicados que curioso eu vou ouvir vale a pena vale a pena a Maria José Rosa Teixeira está esclarecendo aqui que o chá de trombeta é o mesmo que ela citou chá de lavadeira nomes populares da planta então é aquele chá que ela falou que a pessoa ficou coaxando imitando sapo bem forte eu já ouvi falar que esse negócio é forte pra caramba é bacana e a outra dica do Marcelo é um livro que na verdade é uma trilogia né Marcelo o problema dos três corpos eu olhei a pronúncia Sixinlin Sixinlin Sixinliu Sixinliu o problema dos três corpos saiu pela editora Suma né por que que você indicou esse livro aqui pra galera Marcelo olha é porque eu eu gosto de ficção científica nem leio muito não sou um profundo entendedor nem nada porque eu preciso ler outras coisas nunca dá tempo mas aí por alguma razão caiu esse livro na minha mão e talvez pelo aspecto exótico né de um autor chinês de ficção científica e aquilo me capturou assim porque é muito o que me chamou mais atenção é que uma ficção científica muito inventiva muito imaginativa assim ele cria algumas alguns pressupostos ali no caso aí envolve seres intergalácticos guerras intergalácticas e tal começa na terra na China é muito louco tem uma espécie de de quintas colunas na China que começam a fazer o jogo dos futuros invasores da terra é curiosíssimo e aquilo vai crescendo na trilogia vai virando uma coisa cada vez mais louca tal mas que tem um faz sentido internamente ali sabe no mundo que ele construiu e atualmente até estou lendo um outro livro dele que se chama Ball Lightning que é Relâmpagos Globulares é um fenômeno que eu já tinha no passado escrito sobre isso para a Editoria de Ciências da Folha e o título me capturou por causa disso porque eu já tinha ouvido falar desses relâmpagos globulares e também é muito muito imaginativo a parte da física eu até preciso conversar mais com um amigo meu que é um físico importante ali da USP para ele me dizer vou ver se eu convenço ele a ler o livro e dizer olha se a física toda que ele está citando faz algum sentido ou se é a piração do cara mas assim para quem gosta de ficção científica é uma coisa diferente nova que eu achei que devia chamar atenção para alguma coisa para os amantes como eu da ficção científica massa ótimo a Célia Lacerda está pedindo para a gente repetir o nome do podcast é Que Soem as trombetas tá e eu vou agradecer aqui para o Marcelo Leite meu querido colega da Folha de São Paulo grande jornalista de ciência queria botar aqui a de novo a capa do livro a capa do livro do Marcelo Psiconautas que eu não mencionei vou mencionar agora que foi escolhido como um dos melhores livros de 2021 pela revista de literatura 451 eu estou adorando o livro é muito bom para quem está interessada nesse assunto Marcelo foi um prazer te rever ainda que virtualmente e muito obrigada viu adorei te ver também eu lembro de você da Folha a gente dava umas visadas junto e eu devia dar umas visadas juntos aqui ainda que virtualmente adorei te rever igualmente volte sempre Marcelo beijão querido tchau tchau beijo